Agora finalmente eu tô chegando aqui na área de Toy Story Land E pelo que eu tô vendo aqui já mudou bastante coisa Eu já tô vendo aqui, gente, que maravilhosa Essa parte toda aqui é como se fosse o grande quintal do Andy Então esses brinquedos todos é como se ele mesmo tivesse montado Aqui você já pode encontrar o Woody Ele faz uma fila, lógico, né, pra tirar foto com ele aqui Olha só o guarda-corpo, que incrível Parece umas pecinhas Aqui são as caixinhas de som Que ficam tocando algumas músicas relacionadas à temática Ah, ele tá segurando um ioiô ali, tá vendo? Com a corda Nossa, que impressionante essa área ficou Quando eu vim aqui da outra vez, em 2017 Não tinha ainda essa área pronta E agora eu tô vendo aqui ao vivo, gente Eu tenho que me segurar pra não chorar Com esse sol incrível que tá fazendo aqui Fica tudo muito mais colorido E a noite tem uma sensação completamente diferente Porque essas lâmpadas aqui, elas acendem Essa atração aqui da frente é a mais concorrida dessa área atualmente Porque ela é nova É a Slink Dog Dash Que é essa montanha-russa super legal E tem a outra que é a Toy Story Mania E a terceira atração É a atração dos aliens Que tem aqui em Toy Story Land Eu vou querer aproveitar todas as três Se eu conseguir hoje Mas hoje eu consegui o Fast Pass Pra aproveitar aqui a Slink Dog Dash Porque eu tô hospedado no hotel da Disney E consegui marcar com 60 dias de antecedência Então eu tô muito ansioso pra ir na Slink Dog Dash Olha só aqui Deve ser muito divertido essa montanha-russa Ali atrás tem a Toy Story Mania Que é a atração antiga Ela tá com a fila de 45 minutos A fila normal Então se você conseguir marcar o Fast Pass Pra alguma atração dessa daqui Aproveita Na Disney eles separam as atrações por grupos Então aqui no caso de Toy Story Land Você não consegue marcar o Fast Pass Pra as duas atrações Que são concorridas dessa área Você vai ter que escolher uma delas Pra você poder marcar Por isso que eu só consegui marcar Pros Slink Dog Dash Olha só Passa aqui em cima da gente a montanha-russa Não tem como não amar isso daqui Eu tô vendo aqui agora A entrada das Slink Dog Dash A fila tá de 75 minutos Eu tenho Fast Pass Então ó Graças a Deus Que eu vou poder aproveitar essa atração Tranquilo Olha aqui a entrada da atração Que máximo Hi Thank you A fila normal é essa daqui Que tá aquele tempo que eu mostrei pra vocês E olha só Muito linda a tematização aqui de Toy Story Land Olha isso Parece que foi escrito à mão pelo Andy Numa caixa de brinquedo E aqui já é a parte onde a gente tem que esperar um pouco Que já é pra entrar no Slink Dog Dash E aí Quem já veio aqui nessa área de Toy Story Land Deixa aqui nos comentários O que vocês acharam Qual foi a sua atração favorita Eu quero muito saber Aqui na frente a gente tem que confirmar de novo O nosso Fast Pass 3 A gente tem que confirmar de novo aqui Eu vou ficar no 2 Olha essa fila é normal Parece que é tudo um monte de caixas e livros Que o Andy montou Tem ali uns desenhos feitos à mão por ele Tem uns joguinhos ali em cima Olha aqui Como se fosse jogo da velha aqui em cima no teto É muito bem feita a tematização dessa atração aqui Ali tem uns bloquinhos E é aqui que a pessoa fica na fila Pra entrar nos carrinhos Olha lá Nessa atração aqui Infelizmente não tem single rider Só tem a fila normal E a do Fast Pass São duas pessoas por lugar aqui Ali na frente do banco Tem um lugar pra vocês colocarem os objetos pessoais E tem essa trava de segurança também E é bem grande o carrinho Ali atrás tem mais carrinhos pra entrar Acabei de sair aqui da Slink Dog Dash Foi sensacional É uma delícia ficar aqui nessa montanha-russa Pena que não dá pra ir de novo Porque olha só o tamanho da fila que tá fazendo aqui E olha só que maravilhoso isso, gente Se vocês tiverem a oportunidade Marquem o Fast Pass Porque essa atração é imperdível Aqui na área de Toy Story Land Depois que você sai da atração Você sai ali, ó Naqueles portõezinhos E aí você vem por aqui E aí aqui na frente Você consegue ver a montanha-russa inteira Olha que máximo Tá 80 minutos de fila A fila normal Olha só o cuidado que eles tiveram em fazer essa transição Muito, muito legal Tem um barulhinho de pássaro Vamos dar agora aqui uma olhada nessa atração Que também é aqui da Toy Story Land Que é Aliens Whirling Sorcerers Olha só, até o banheiro é maravilhoso Olha isso Tem também a opção de você marcar o Fast Pass Olha só esse paisagismo incrível E o Buzz Lightyear aqui Super reinando nessa atração 35 minutos de fila Eu acho que vale a pena Dar uma passada aqui nessa atração Essa arminha aqui de brinquedo Como se fosse deixada pelo Andy Aqui no meio do jardim Não é simplesmente uma fila Tem todo um entrosamento Com a atração Tudo se complementa Tô aqui na fila do Aliens Whirling Sorcerers Tem um lugar aqui que você pode sentar Eles fazem umas moretas de pedra E todo mundo tá sentado Tem muita gente em pé também na fila Ali na frente Mas eu tô quase aqui no meio, na entrada Ainda falta um pedacinho pra chegar lá Mas eu acho que tá bem agradável Tá calor Tem os ventiladores aí Eu tô aqui aproveitando bastante O que vocês estão achando desse vídeo? Deixa aí pra mim nos comentários Deixa o seu like Se você não for inscrito no canal Se inscreve Clica no sininho Ative as notificações Pra receber todas as novidades Que eu tô liberando pra vocês aqui Vai, olha aí Essa atração aqui é muito legal Ela me surpreendeu muito Eu achava que ela fosse ser bem bobinha Mas ela não é não É bem legal Vale a pena vir nela também Não vale a pena marcar o Fast Pass Mas vale você ficar na fila aqui Pra entrar nessa atração Que é muito legal Muito divertido Ainda aqui em Toy Story Land Olha só a bola da Pixar aqui atrás Pra você tirar foto E aqui, olha Já tem a Jessie e o Woody Tirando foto aqui com as pessoas E dando autógrafos Olha aqui que legal Olha só a fila que forma Pra tirar foto com o Woody e com a Jessie Aqui atrás é que funciona a Toy Story Mania A entrada dela é por ali, olha E olha só como é que é legal aqui Esse perfil aqui, ó Dessas placas É como se fosse um papelão recortado E tá 50 minutos de fila A fila normal Isso daqui é uma outra atração Super concorrida também Pra vocês virem aqui E marcarem o Fast Pass Com 30 dias de antecedência Ou com 60 dias de antecedência Se você for hóspede dos hotéis da Disney E agora, pessoal A fila tava grande Quando eu cheguei aqui Não tem mais ninguém Então eu vou tirar a minha foto Com o Woody aqui, lógico Tô deixando aqui agora A área de Toy Story Land Olha o Woody ali atrás Eu vou agora aproveitar O meu terceiro Fast Pass de hoje Que vai ser na atração Star Tours Essa área aqui É a área dos incríveis Tem um painel pra você tirar uma foto Muito legal Olha lá O pessoal se diverte aqui Tem aqui também os produtos Que você pode comprar Camiseta Agora tem uma parte de Munezburg Dentro do Parque Hollywood Studios Você pode encontrar o Beto e a Helena Que são o Senhor e a Senhora Incrível E o personagem gelado E de quebra ainda tem um espaço exclusivo Pra você ter uma experiência com a Edna Moda Antigamente essa área inteira Era dedicada a Toy Story E a principal atração era Toy Story Mania Com a inauguração de Toy Story Land Essa atração passou a fazer parte da nova área Cheguei aqui na entrada do Star Tours É normal, tá 15 minutos Até que tá muito bom Mas eu tenho Fast Pass Então eu vou usar E aqui também tem limitação de altura Isso daqui é uma atração pra criança É como se você estivesse aprendendo a ser um Jedi A atração Star Tours é um simulador de voo 3D Que você embarca em Starspeeder 1000 E segue rumo a uma aventura galáctica Quem tá no comando é o C-3PO Que se atrapalha bastante E a nave sai toda desgovernada no lançamento Cada vez que você for a essa atração Pode aproveitar, digamos, quatro viagens diferentes Passando pelos três planetas Crate, Jakku e Naboo E também pela estação espacial Death Star É uma experiência de imersão clássica e imperdível O pessoal já tá todo a postos aqui, ó Todo mundo com cinto de segurança E vai começar a atração Tô saindo aqui da Star Tours É muito, olha, muito legal essa atração Vale super a pena Tava um tempo muito curto, assim 15 minutos na fila normal Mas valeu a pena também usar o Fast Pass Porque eu economizei algum tempo aqui Na saída da atração você cai dentro de uma loja E tem vários produtos do Star Wars também Eu fui duas vezes ali naquela atração Agora eu vou dar um tempo aqui na área dos Muppets Porque eu tenho agora uma refeição Mais tarde, lá pra 5 e pouca Tô aqui entrando nos Muppets Olha só que legal essa cenografia que tem aqui, gente É de criança, é uma atração infantil E tá bem fresquinha, no ar-condicionado Então eu vou ficar por aqui mesmo Acabei de sair aqui do cinema dos Muppets Eu só vim aqui porque eu tenho uma refeição marcada Aqui no restaurante Mama Melrose Que fica bem em frente à saída dele Eu reservei através do Fantasmic Dining Package Aqui no parque Hollywood Studios Tem o show Fantasmic Que é o show de encerramento do parque Como se fosse o show de focos do México Kingdom O show do Animal Pino que tem à noite E o show Illuminations Que por enquanto é Illuminations Porque depois vai mudar lá no Epcot Esse sistema do Fantasmic Dining Package Funciona assim São 3 restaurantes que participam Você pode fazer uma reserva Através de um link específico Eu vou deixar aqui embaixo Esse link pra vocês já irem direto pra ele E conseguirem reservar É aconselhado que vocês comecem a olhar pelo menos Ou então já fazer a sua reserva Com 180 dias de antecedência Porque é bastante concorrido Eu tô vendo aqui o restaurante Tá cheio Tem uma fila ali pra entrar Ele é comida italiana E qual é o objetivo de você fazer isso? De você reservar uma refeição Com esse Fantasmic Dining Package Você tem direito a um prato principal E uma sobremesa E depois disso que você faz a sua refeição Você ganha um cartãozinho Que você pode assistir o show do Fantasmic Em um lugar privilegiado na plateia Você não fica na lateral Você fica central E é uma área específica pra quem fez a refeição Nesse sistema Ou então pra quem tem o Fast Pass Então na verdade Como se fosse o Fast Pass Pra você poder assistir o show E encerramento do parque Eu achei isso muito legal Porque não vale a pena você marcar Esse Fast Pass E você economiza o Fast Pass E pode usar pra qualquer outra atação aqui do parque Já que você só tem direito a 3 Fast Pass Lembrando que esses 3 Fast Pass que eu falei Você pode marcar 3 Fast Pass adiantados Com 30 dias de intercedência se você não for hóspede da Disney E com 60 dias de intercedência se você for hóspede dos hotéis da Disney Você economiza um Fast Pass desse Faz uma refeição em um restaurante super legal Temático aqui no parque E ainda assiste ao show de encerramento do parque Num lugar muito legal E eu vou mostrar pra vocês esse detalhe também Porque daqui a pouco é a minha refeição ali no Mama Melrose Eu tô aqui na loja dos Muppets Com o Ronaldo, a Luísa e a Alessandra E eles querem dar um alô pra vocês Eles são seguidores do canal Gente, gente Tudo bom? Eles estão aqui Eles seguiram as dicas do Outlet das compras E eles vão aproveitar muito mais aqui, né? Sim Com certeza Com certeza Todos os seguidores do canal A gente está recomendando As dicas do Jorge Porque são infalíveis Muito importantes Muito obrigado Até mais, pessoal Tchau, tchau Eu tô aqui no Mama Melrose Esperando me chamarem pro meu jantar Já fiz o check-in ali na frente, no balcão Você chega, faz o check-in aqui Dá o seu nome Fiburou aqui no meu celular É um e-mail da Disney confirmando Que eu fiz o check-in aqui no restaurante Eu tô entrando aqui agora no restaurante E aqui é a minha mesa Thank you A minha mesa é essa Já tô aqui na minha mesa Nesse é Fantasmic Dining Package Tá incluso Um prato principal Uma sobremesa E uma bebida não alcoólica Então isso é muito legal Porque você acaba economizando Isso tudo já tá incluído É só escolher De todas essas opções aqui do cardápio Que eu vou mostrar pra vocês E também tem É no site oficial do restaurante Que eu vou colocar aqui pra vocês Que faz parte da Disney Eu tô aqui com o cardápio na minha frente Do Mama Melrose Tem camarão Tem frango Tem aqui uma carne Eu tô interessado nessa carne Ela custa 33 dólares É um bife bem grande Com uma massa por baixo E um molho de quatro queijos Aqui não tem foto no cardápio Então o que a gente pode fazer Aquele mesmo esquema Que eu falei pra você do homecoming Como também não tem foto Joga o nome no Google dos pratos Com o nome Mama Melrose depois Você vai encontrar a cara dos pratos Pra você saber se você vai gostar ou não Das opções que tem aqui Quando a gente já chega A garçonete já entrega o cartãozinho Que vai te dar direito ao lugar VIP Lá no show do Fantasme Que como somos três Ela deu três cartõezinhos Com a data de hoje Que é 29 E aqui tá falando que Já pode entrar lá pra ver o show 90 minutos antes de começar E você tem até 25 minutos antes Pra poder entrar E aqui atrás também tem Algumas outras informações Falando sobre se o show for cancelado Se vocês quiserem Dê uma pausa aí Traduzam o que tá escrito aqui Mas eu tô achando Que vale muito a pena Porque é uma experiência Super diferente Eu já fiz o meu pedido Aqui no Mama Melrose Aqui chegou já o meu drink Na verdade não é um drink né Uma limonada que eu pedi Isso daqui é free refill Então quer dizer Você pediu esse daqui E acabou Você pede mais Que a garçonete traz outro E você não paga mais nada Além disso Porque é ilimitado E é um copo até grande Por sinal olha Minha cabeça é grande né Então é um copo grande É aquela limonada de máquina Não é muito emocionante Não tô falando que é ruim É gostoso Só não é aquela limonada Feita com limão Sabe Então eu já fiz o meu pedido Eu vou esperar Chegar aqui o pedido Pra mostrar pra vocês E foi aquela carne Eles perguntam aqui Qual é o ponto da carne Que você quer Pra você pedir bem passado Que é o meu caso Eu não gosto de carne Uma passada Você pede Well Que é bem passado Se você quiser Meio rosadinho Você pede Medium Well Então eu vou esperar Enquanto isso Eu vou mostrar um pouco Do restaurante aqui A tematização é muito bonita A cozinha é aberta É bem interessante Esse restaurante Aquela mesa ali Pediu uns drinks Tá vendo Tem um cubinho de gelo colorido Eu não sei se esse drink É alcoólico Tem aqui o cardápio de bebidas Alcoólicas Isso daqui não tá incluído Nesse sistema aqui Do Fantastic Dining Package Tem muita opção aqui Pra vocês Olha Alcoólica Tem whisky Tem aquele musk Mule Que eu gostei muito Eu experimentei ontem Lá no Planet Hollywood Vou deixar o link Aqui em cima Pra vocês verem Se vocês não tiverem visto ainda Tem vinho E tudo mais É um cardápio bem bonito Olha De couro e tal E o restaurante Ele parece uma cantina italiana Tô vendo É muito bonita A tematização desse restaurante Tem uma iluminação Bem aconchegante Eu gostei muito daqui E é bem grande Porque tem esse salão Que eu tô E lá pra trás Tem muito mais coisa Então as mesas Dá pra família inteira Comer aqui Olha Essa família é grande De seis pessoas Tá tranquilamente Olha só o tamanho dos pratos E também tem ali Aquela área dos sofazinhos Que você também pode Sentar Já chegou um pãozinho Aqui O pãozinho tá até Morninho Bem fresquinho Deve tá super crocante Aqui Vem aqui umas ervas Com azeite Que ela colocou aqui Na hora Experimentei o pãozinho Italiano aqui Delicioso Quando você coloca o azeite Ele tem um saborzinho Muito especial Olha só É uma delícia Esse pãozinho gente Maravilhoso Chegaram aqui Os nossos pratos Thank you Esse aqui é a minha carne Olha só Que maravilhosa Eu tô aqui salivando Já por essa carne Nossa que delícia Aqui a minha amiga Pediu frango Parmegiana E meu amigo também pediu E vem com uma massinha Embaixo Essa carne aqui Nossa O cheiro dela Tá maravilhoso Gente Eu vou mostrar pra vocês Como é que é O ponto dela Olha só pessoal Essa carne Tá bem molinha Olha isso Vou cortar aqui Pra vocês verem Olha só O ponto dela Do jeito que eu gosto Bem passada Muito bem passada E não ficou esturricada Não tá seca Tá maravilhosa E aqui embaixo Ainda vem essa rúcula E essa massa Com um tempero Aqui por cima Que eu ainda não sei O que que é Mas deve tá Uma delícia também E isso daqui É um molho Com redução de vinho Não é o sangue Da carne Que tá muito cheiroso Deixa eu só Dar uma experimentadinha Nele aqui Muito bom mesmo Gente Eu vou agora Fazer a minha refeição Aqui E depois eu conto Pra vocês O que que eu achei Desse prato Chegou aqui a sobremesa Aqui tem um bolo espanhol Aqui tem um tiramisu E aqui tem um cheesecake Eu vou experimentar E vou falar pra vocês Qual é o melhor de todos aqui Aquela carne Tava maravilhosa E a massa Nem se fala Uma delícia Gente Vale muito a pena Vir aqui no Mama Me Rose Mesmo que não seja Nesse sistema Que eu fiz aqui Do Fantasmic Dining Package Esse cheesecake aqui Tem essas bolinhas em cima Isso daqui estoura na boca É um maracujá Delicioso Estoura na boca Uma consistência muito boa Delicioso Que acabou de chegar a conta Pra gente Deu 43 dólares Pra cada um Nesse sistema aqui Do Fantasmic Dining Package Meus amigos pediram O mesmo prato Mas eu pedi O prato mais caro Do restaurante Que custava 33 dólares E ainda veio a bebida E veio esse sampler Aqui de sobremesas Sobremesas já é fixas É sempre Vai vir essa Deu 129 dólares Aqui Com as taxas Deu 137,39 E ainda tem Sugestão aqui Do tip De 18 a 20% Eu acho que Valeu muito Muito a pena Esse restaurante aqui O sabor é muito bom Meus amigos Adoraram aqui O restaurante A comida É uma delícia E aquelas Pérolazinhas Que estouram na boca É um caviar De maracujá Delicioso Então o preço Que a gente está pagando Aqui valeu Pelo ambiente Pela comida Pela experiência E a gente ainda vai conseguir Assistir o show do Fantasmic Num lugar bem interessante Agora são 7 horas da noite O show só vai começar Às 9 da noite Pra fazer esse tipo De pacote aqui Você não precisa Ser hóspede da Disney Nem nada disso Qualquer pessoa Pode fazer isso Fazendo só Apenas uma reserva A gente pagou 50 dólares Mais ou menos A conta Isso aí já Com tip incluso Se a gente tivesse Vindo aqui Sem esse plano A gente não teria Pago esse valor Com certeza Seria mais alto A gente não poderia Assistir o show Os lugares VIP A gente está satisfeito A comida é excelente Vale muito a pena Comer aqui no Mama and my Rose Também tem os outros Dois restaurantes Eu vou deixar o link Do Fantasmic Dining Package Pra vocês poderem ver Se vai caber No orçamento de vocês E pra ver Se vocês vão gostar Dos restaurantes No Hollywood Studios Ainda tem O show aqui Da Pequena Sereia Tem a Ursula Eu adoro esse show aqui Já tem uma fila Se formando ali na porta Tem uma lojinha aqui já Com todos os produtos Relacionados também A Pequena Sereia As princesas Essa orelhinha aqui Ela está R$27,99 Que é lançamento Aqui olha Tem as bonecas As princesas Cada princesa dessa Está R$24,99 E são grandes Olha o tamanho delas Essa é linda Ariel vestida de noiva Do casamento Olha os detalhes dela O vestido todo brilhoso Tem aqui a Bela também Já anoiteceu aqui E olha só como fica Muito mais bonito a noite Aqui olha Tudo iluminado Eu dei um tempo ali Relaxando um pouco Curtindo um pouco o parque Olhando mesmo o movimento Se você tiver um tempo Se você tiver um tempo Faz isso Sente o parque Dá uma olhada Nas lojas Sem muito estresse Sem muita pressão Porque isso também Faz parte da sua visita Aqui no Hollywood Studios Em qualquer parque Que você vier Eu estou agora Me dirigindo aqui Para o anfiteatro Que é o Hollywood Hills Que fica aqui No Hollywood Studios Quem tem esse Fantasmic Dining Package Entra aqui pela fila De Fast Pass Olha só a quantidade De gente que já está Se dirigindo para lá Agora são 8 horas da noite Mais ou menos E o show vai começar Às 9 E olha só Que vista diferente Que a gente tem aqui A Hollywood Tower Esse caminho aqui Já é um passeio Por si só Aqui atrás fica o teatro Onde acontece o show Da Bela e a Fera E lá na frente É onde tem O Fantasmic Você apresenta O papelzinho Fala a quantidade De pessoas Ok Obrigado Tchau 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 Eles rasgam O seu ticketzinho E você tem que apresentar Aqui nessa placa Tá vendo Fantasmic Package Porque tem vários pacotes Tem um pacote Que é de sobremesas Então você tem que passar Por aqui Para depois ir Por aquele lado ali Ali na frente Está escrito Fantasmic Dinner Package Então é só a gente Seguir aquela linha ali Olá, três Ok, você tem três Sim Obrigado Viu? Ele já conferiu aqui O bilhete E aí eu tenho que me encaminhar Para lá Olha, Fantasmic A plaquinha aqui E ali na frente Tem outra Então olha só Onde a gente vai assistir Olha que maravilhosa Essa vista Bem de frente O Fantasmic O Fantasmic é um show ao vivo E uma produção que conta Com mais de 50 artistas Envolve um show pirotécnico Efeitos com água, luzes e fogo Além de uma trilha sonora Emocionante Eu estou aqui esperando agora o show começar Para assistir o show de encerramento do parque Isso é uma experiência que não tem preço Essa é uma experiência que não vai te fazer nem melhor nem pior do que ninguém É lógico que todo mundo que está aqui no anfiteatro vai conseguir assistir ao show de encerramento do Hollywood Studios tranquilamente A única diferença é que a gente vai assistir ao show aqui de frente É uma outra experiência Cada lugar aqui, cada pessoa pode ter a sua experiência Ninguém é obrigado a fechar nenhum pacote de refeição desse É só um plus, né? Se você quiser uma coisa a mais, uma coisa a mais diferente Faz um pacote desse que você vai adorar Olha só a quantidade de gente que já está aqui Está lotado o teatro, olha Está muito cheio E ali do outro lado tem mais gente ainda A história se passa dentro de um sonho do Mickey Que enquanto dorme luta contra as forças do mal E mostra pra gente que os nossos sonhos podem sim se tornar realidade Bom pessoal, eu vou terminar o vídeo de hoje por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Agora já é o final do dia aqui no parque Já encerrou mesmo Acabou de terminar o Fantasmic O show demora meia hora Foi sensacional Essa dica de você comer em um daqueles três restaurantes Ou aproveitar algum pacote de refeições desse que tem aqui na Disney É sensacional Não percam essa oportunidade se vocês tiverem, né? Espero que vocês tenham gostado de todas as dicas que eu dei nesse vídeo Se você ainda não for inscrito no canal Se inscreve aí Clica no sininho pra ativar todas as notificações de vídeos novos Eu vou ficando por aqui no Hollywood Studios E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!